A apresentação que abriu o festival veio de longe. A atriz colombiana está há 10 anos em cartaz com a peça Meus Pés na Sua Terra. O texto conta a história de uma menina que luta pelo pedaço de terra onde vive. É a forma que ela encontra para preservar a memória da família. É uma menina que está esperando seu pai que ele retorne para a terra. E ela espera, por enquanto tem problemas porque querem tirar ela e a sua família da terra. Ela não entende muito bem o que está acontecendo, mas são as pessoas estranhas que chegam e querem tirar da terra. Eles não têm escritura. Esse é mais ou menos o problema. A peça criada em Bogotá já viajou por vários países. No Brasil já se apresentou em cerca de 10 cidades. O conteúdo chama a atenção para fatos que a maioria dos países da América do Sul enfrentam. A luta pela terra. Mas aqui esta particularidade é tratada de maneira bem lúdica e com muita música latina. Se dança, algumas canções, a menina está em um espaço que é sua terra. Mas aí se vê sua relação com a natureza, com a água, com seus jogos infantis. O festival Ruínas Circulares traz oito apresentações teatrais, sendo três delas internacionais. Este ano o evento promove o tema Entre Ruínas, o ator só. Com isso, as apresentações assumem o formato de monólogo com cenas unipersonal. Ou seja, o ator sempre sozinho no palco. É, desde a sua origem, em 2009, na primeira edição, a ideia era fazer um mosaico, apresentar para o público belandense as múltiplas formas teatrais que contemplam também as múltiplas culturas que compõem a América Latina. Porque embora a gente fale América Latina no singular, na verdade a gente só pode olhar para a América Latina no plural. O festival, dada a sua multiplicidade de culturas, de olhares, de saberes e de também manifestações teatrais. O acesso às apresentações é gratuito. Até o próximo domingo, acontecem também mesas redondas e oficinas. Esta é a sexta edição do festival, que tem como objetivo incrementar a cultura local e diversificar o acesso do público às artes. Uberlândia é uma cidade de forasteiros, é uma cidade de passagem, é uma cidade dos negócios. E, por ser uma cidade de fluxos, é claro que a produção cultural tem que acompanhar esse fluxo também. Certamente tem negociações aqui com empresas e outros países latino-americanos. Por que a cultura fica à parte, como se não existisse? Para além das transações comerciais, a gente precisa incrementar, aumentar o nosso diálogo com a América Latina. Com a cultura da América Latina.